Nós mostramos aqui no JA um acidente, se é que a gente pode chamar assim, onde um carro dirigido por uma mulher de 36 anos bateu em outro veículo, matou uma criança de 2 anos e deixou outra internada em Juiz de Fora na zona da Mata. Pois a polícia divulgou novas imagens que flagraram essa mulher dirigindo em alta velocidade minutos antes do acidente. A polícia ainda revelou a ligação de um homem para a polícia militar falando da direção perigosa da investigada. Ao fundo, o veículo conduzido pela mulher investigada aparece em alta velocidade. Ela quase bate em uma placa e por pouco não sai da pista. O carro chega a ficar suspenso no ar quando ela passa pelo quebra-mola na Universidade Federal de Juiz de Fora a 74 km por hora, segundo o delegado. As imagens estão no inquérito da polícia civil que levou menos de um mês para a conclusão das investigações. A mulher pode responder por homicídio doloso. Segundo o delegado, ela preferiu permanecer em silêncio durante o depoimento. A polícia civil descobriu ainda a ligação de um homem para a polícia militar no momento em que a mulher descia pela estrada Engenheiro Gentil Forme no bairro São Pedro, que ajuda a entender o desenrolar dos fatos. Na transcrição, o denunciante avisa aos policiais que descia pela via quando viu a mulher, de acordo com ele, embriagada, passando em alta velocidade. Ainda durante a ligação, a testemunha diz que a investigada fez uma ultrapassagem pela direita em São Pedro, pegando o canteiro, andando para lá e para cá, e afirma que ela iria bater com o carro. Diz que a mulher estava muito louca e afirma com espanto Olha, ela fez uma curva, nosso Deus! E em seguida, olha, ela está na contramão, nove minutos antes do acidente acontecer. Ainda em outubro, a polícia civil já tinha divulgado imagens que mostram uma cerveja dentro do veículo da mulher. Imagens de outro circuito interno, divulgado na época, mostram o carro dela em alta velocidade, subindo a Serra dos Bandeirantes, segundos antes da colisão. A batida matou Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça, de apenas dois anos, no dia 13 de outubro. A irmã dele, de nove anos, segue internada em estado grave no Hospital Santa Casa, em Juiz de Fora. As crianças estavam em um carro de aplicativo com os pais e uma irmã, quando o acidente aconteceu. Então, quer dizer, várias imagens que são categóricas de demonstrar a forma como ela conduzia aquele veículo. Desproporcional, equivocada e perigosa da forma como se deve conduzir o veículo. O delegado disse tudo, né? Nossos sentimentos aí, melhoras para a criança.